E dez da noite, estamos aqui fazendo cardiozinho, eu não tive a oportunidade de fazer cardio de jejum Hoje minha prima está gravando com o Felipe Pelo fato do Felipe ter uma agenda corrida, eu não quis me atrasar, então trouxe meus marmitos ali Acabei comendo no Uber, estamos treinando, enquanto a pessoa está passeando na praia Oi gente, estou bem? Estou bem, cadê as amigas? As amigas estão todas soltas Cadê? Não estou vendo alguma de você lá Eu vou levar várias para cá Então é isso rapaziada, fazendo cardiozinho, pegamos o carro Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois Eu quero andar nesse carro Tem carta? Óbvio Duvido, comprou Nunca vi loira dirigir bem, sem mandar Eu quero, é o carro da Barbie Gente, é o carro da Barbie Ah, carro da Barbie, azul né? Não, vou ter que editar o vídeo se esse vídeo não saiu antes ou depois Deixa comigo, mas é isso Dez da noite Nice Cheguei com minha regata Na balada O que é isso aí, Fê? Mandaram me desafiar Já vim pra eles vir aqui Nossa, velho Olha a chance Os caras me fuderam aí, ó Fuderam você na real, né? Nossa, meu Aí Feriado aqui em São Paulo Não sei se é só em São Paulo Estamos fazendo cardiozinho em jejum Que de jeito Hoje é sexta-feira Amanhã eu tô indo pro Rio de Janeiro Fazer evento Optei por ir No mesmo dia E voltar no mesmo dia Por causa da dieta Então eu já vou fazer minhas marmitas hoje Vou deixar todas prontas pra amanhã Vou viajar com marmita Caralho, tô O guru Tá no foco 100% 360% no foco A rapaziada tá lá É o culpado aí de tudo Culpado Fui embarrado aí na Academia de Aviões Por causa do que? Caralho, tá sem moral, pai O canal crescendo e o moral caindo Nem toguro, nem médium, nem chola Sem moral, hein, pai O médium Canal, moral Canal, moral, cada vez mais aí Caralho, vou achar outro aí Mas tá ligado que foi o culpado Era o culpado ali gravando nós ali É, contou pro chefe lá Tá dando zoom no cara Pedindo que tá me gravando pra pegar os caras E aí, pai, tamo sem moral, hein, mano É que vem muita gente, pai, também Acontece, tamo junto, vamos tentar na outra, né Vamos pra outra Fomos barrado na outra Gaviões Mas só foi um erro com o coordenador lá Ele acabou O coordenador não, o menino que fica na instituição Acabou não liberando a nossa E fomos nós, é, louco Fizemos outra, né, fizemos o barraco Tamo aqui em outra, treinando Só uma hora da manhã Já vou tá no Rio de Janeiro E é isso Correr rotina pesado Galera treinando aí Tamo comendo aqui E daí a substância pôr Onde que ele foi falando no caminho todo? Ele falou que ia ter que estudar O que que ele tava tomando Pra saber o que era que ele tava sentindo Por que, velho? O sabor é mó estranho Que brisa o que era? Coração quase saindo do peito Pra saber se ia morrer Com metalanina Você tava de quatro Dois, dois, dois Aí ele sabia o que tava tentando Aí, como que eu pesquiso? O que que eu pesquiso? Tem que estudar, pai, ó Qual é a faculdade? Qual é a faculdade? Ele tá querendo saber O golzão, fio Vou te dar uns dúvidos de química aí Pra vocês estudarem Não sei se é São Paulo Não sei se é meu quarto Mas eu tenho rinite Toda vez que eu levanto, né? Dormi uma horinha São seis horas da manhã Sete horas da manhã E tô indo direto pro Rio de Janeiro Só vou comer alguma coisinha Hoje eu não vou conseguir fazer carne de jejum Eu vou pro Rio de Janeiro E volto hoje mesmo Bem corrido Sete e vinte Eu tô espirrando já Acordo espirrando E quando eu viajo pra Brinha, velho Eu não solto um espirro Meu nariz não fica irritado Não sei o que que é Não sei se é minha casa Não sei se é o Brasil Mas só sei que eu acordo espirrando Todo dia Quando você não tá de dieta Você não quer comer nada Mas quando você tá de dieta, meu Até o... Mano, até o... Até o... Você é louco Você nem fala Até o suco de animal Você quer comprar no aeroporto Nada tá caro Mas quando você Tá comendo qualquer coisa Tudo é caro Não quer comer nada Tô indo no sentido do Rio de Janeiro Fazer um evento Loja Mundo Maromba E eu volto no mesmo dia Correria, velho Nem dormir direito Fiquei editando um vídeo pra vocês E tá... Não corre Tô, não corre Aí, rapaziada O evento do Toguro explodiu Chegando aqui na loja Quase 200 pessoas na fila Pra tirar foto com o bruxo aí, irmão Sucesso total Chegando no evento aí, ó Pega a visão da filazinha pra nós Aí no Rio de Janeiro Tá até um trânsito ali, velho A loja tá lá, ó A fila tá aqui, ó Togurão, pai É... Não que imaginei Quem dera eu Um dia eu tava aí na fila Pra tirar foto com alguém Hoje em dia É a galera pra tirar foto com nós, pai Manda um dia, né? Pra girar tem que fazer acontecer, né, galera? Não adianta ficar no sofá aí Enchendo um pouco de doce Vamos lá, galera Muito cansativo, galera Nossa Fui Voltei pro Rio de Janeiro Mesmo dia Correria total Minha coluna, minha lombar Tá estourada Tô cansado Tô com sono Mas consegui produzir pra vocês Acabei não produzindo muito Pro meu canal Produzi pro Instagram E trabalho foi cumprido Queria agradecer a Power aí Queria agradecer a galera do Rio também Que tá junto com a gente Cardiozão rolou hoje Tá fugindo da cama, né? Para, apaga isso É, os contatinhos seus, né? Não, as suas puta hoje Puta não Então é isso Mônica correndo Cardiozinho Cardiozinho rolou hoje Gê, gostou do cardio? Você foi andando, filho Fui andando, Thiago Não, olha isso É lógico Que isso, velho Eu não tive tempo Pra ir comprar outro Meu pai amado Gostou do cardio? Gostei Gostou do líquido maligno? Não Não deu a brisa, não? Não deu a nunca Então é isso, galera Cardiozinho na quebrada A motoca na quebrada Só vai Passou lá pelo caminhão Primeira refeição, galera Eu tô intercalando, né? Duas refeições com carbo baixo E a terceira refeição no zero carbo, né? Baixo carbo quase zero na realidade, né? Não que... Aqui tem gordura do amarelo, né? Então, primeira refeição do dia Cinco ovos inteiros E passeio de amidoim 15 graminhas Preio Açaí pros meninos Vamos chamar os tchola lá Só no açaí, hein, filha? Cadê a dieta? Nossa, o diabo Você é foda Cadê a dieta? Vamos falar o que você comeu agora há pouco Fala aí, ovo Ovo? O que foi? Fala Aquela barra de chocolate Tá bom E é com o E Não, não Sempre senti focado, filho Vamos chamar os tchola pra comer Quero ver a velocidade que eles vão correr aqui Chama eles Ah, meu Deus do céu Vai, pai A velocidade Açaí Tô no meio do glitch Hã? Tô fazendo o glitch Fazendo o quê? Glitch Glitch Que porra é essa? Dinheiro De teatro Dinheiro? Olha a galera jogando aí, ó Banco imobiliário, mano Super bom Ontem eu tava ganhando, hein? Tava Não, o Victor tava ganhando Eu tava com 31 mil E quem comprou a primeira casa sua pra te ressuscitar? Tava me dando medo Você é empreendedor, olha Você vai jogar Comprei Carnaval Oxe, vai ser aquele esquema, né? Sempre Não, agora é um outro nível Outro level Galera, carnaval a gente vai tá na Muzambinho Como que é o nome da República mesmo, pai? É bloco, vermos companhia Isso A República e a República é a Top Minas, pai Top Minas e a República Vai tá com a gente aí E Muzambinho Encosta lá com a gente E aí, galera Tão curtindo o conteúdo que tá vindo aí pra vocês Pega a visão Minha noite e a noite e meia Estamos aqui no cardio Na quebrada Segundo cardio do dia Não teve treino hoje Eu tava fazendo umas cartinhas Eu fiz um sorteio No Instagram Eu fiz uma cartinha pra vocês aí Pra galera aqui Que quer colante, né? É colante E manda direct aí Vou deixar Chegando em casa Eu explico melhor pra vocês Finalizar o cardzinho aqui E começar, na real Galera Tô finalizando o vídeo Seguinte Eu tô mandando colante Pra todas as pessoas Que me mandar um direct Lá No Instagram Arroba Togurete Hoje os meninos Ficam cinco e meia da manhã Eu tava Trabalhando até agora Aqui, ó Fazendo cartinha pra vocês Eu vou mandar Tem que mandar direct Pra esse Instagram Togurete Com a seguinte informação Nome Completo Cidade Estádio Estado Cépio Que foi, viado? Outra vez, velho Mas eu me encheu ali, mano Que me encheu não Tô falando Tem nem assim, ó Outra vez E você tá achando Que é o quê? É semana Tá achando Que tem um espírito aí, ó Tô esperando te saber, velho Que eu tô te falando Eu vi o meu momento também Mas é do colchão mesmo, velho Ele tá com medo? Oi? Eu vi também Mas é do bagulho, velho Como que você tá com sozinhos? Não está cheirando aqui, ó Eu vi também, Páquio Mas é o ventilador, velho Vamos me ligar Esse cara Aí, ó Parou 5 e meia Mas é do colchão, velho Ele tá assim sozinho É Tá gelado? Tá doido uma hora Ô, Ramos Você ouviu? Eu tô te falando Eu tô meio ouvindo agora, velho Mas é do colchão, do ar, Pá Tá achando que é o quê? Isso aí, Rafa A única pessoa aqui Que pode ser a nossa véia aí, né, velho Mas ela não faria isso com ninguém, não, Pai Relaxa Nossa casa aqui foi A nossa construiu Não tem coisa mal aqui, não, velho Parou com esses pensamentos de doido aí Tá com medo Fui descer pra gravar um negocinho pra vocês aqui Mas ele tava agordado Então, galera, voltando É só vocês mandarem, ó Do jeito que tá aqui Nome Rua Cidade Estado CEP Do jeito que tá aqui, direct Tem uma pessoa que tá mandando aqui E tá todo mundo ajudando Olha os colantes que vai pra você de grato Vai, vão todos esses adezinhos aqui Esse colante Então manda direct Por favor, botou de Togurete Segue ele lá também No Instagram nosso aí Que eu posto fotos diferentes do Toguro Olha o tanto de cartas já feitas Isso aqui já estão feitas, ó Olha o tanto Tem mais de quintas aqui já Porque tava todo mundo ajudando, velho Então é isso Fideliza no like Se tem Samuel Com medo de espírito Tem like Fideliza aí Vamos ver o que vai rolar no outro vídeo aí Tá com medo de espírito, velho O que você acha disso? Aham Viagem, velho Tá tomando pré-treino Tá sem sono Tá falando que tem gente ali É o vento aí O parou O bicho tá ficando louco de pré-treino, velho Tá curtindo uma lombra pesada aí Uma lombra do caralho Acordei, ele tava desesperado aí Isso é louco Qualquer coisa, botou com o cavalo aí, velho Botou com o cavalo Dá uma esporada aí Que o cavalo te avula, né Meu pai Pesa, velho Ouviu ali de novo? Não ouvi nada, não